Muito boa tarde pessoal do canal do Pipipanco dos cartões mais estourados atualizados do Brasil com mais um vídeo Aqui sim, é sem vinheta, sem enrolação e botando pressão Pessoal, BRB do Flamengo na São Robo Negai Pare tudo que estiver fazendo e vamos ao vídeo Se estiver dirigindo, encoste o carro pessoal, que senão a manteiga derrete Pessoal, Banco BRB do Flamengo está aprovando aí com força agora os clientes E ele agora resolveu abrir as portas, viu pessoal? Apesar dos moídos do aplicativo terrível Pessoal do BRB, bora ver esse aplicativo Essa aqui é a conta do meu menino Eu abri ela desde sexta-feira, oito dias hoje Não apareceu a opção de cartão ainda Vê só aqui embaixo pessoal, não tem cartão, né? Nem déb tem Eu já coloquei R$21 lá, agora eu vou esquecer Porque aqui é assim, viu pessoal? Quando ele não deu crédito assim no começo Tem que esquecer o aplicativo e deixar pra lá Que depois aparece crédito Não só pra ele, mas como várias pessoas é assim Já tem pessoa que é só manteiga da venta do gato, né? Nosso amigo Carlos José lá de Gravatar Ele sentou o dedo aqui, ó E foi aprovado de cara Foi onde a conta foi pessoal? Ele foi onde a conta já aprovou hoje R$1.500 de limite É o furacão de Gravatar José Carlos José de Gravatar, hein? Sentou o dedo no cartão aqui, ó Do Flamengo e apareceu o limite com 24 horas Aí, José, é só manteiga da venta do gato, ó Quer mais o quê? Pessoal É... Agora pra muitas pessoas Demora aparecer o limite, viu? Demora mesmo aparecer o limite O aplicativo deles também é horrível, né? Você sabe disso E outro inscrito que é do canal também aqui, ó Apareceu o limite também, ó Você ganhou o limite de crédito Aprovado do 1 de 2002 Deixa eu ver se tem mais print É, tem esse aqui também É de Rogério lá do grupo do Pipoco A esposa dele foi aprovado em 1050 Epa, que é só manteiga na venta do gato Pessoal É uma boa opção ainda Pra quem não tem crédito Que quiser abrir uma conta, viu? Inclusive, segundo o Rogério Ele disse que a esposa dele Não tem crédito em banco nenhum E esse aprovou ela Então, pessoal Você que tá aí Bora sentar o dedo Bora sentar o dedo nos cartões, pessoal BRB do Flamengo Tem pra mulher e pra menino Pra mulher, homem e menino Não, não, menino tem, né, pessoal? Então tem pra mulher e homem Cartão rosa E cartão da noção, roubo negra, né? Esse aqui é do José Esse aqui é do inscrito do canal do Pipoco E esse aqui é do meu menino Ainda tá Nem cartão de crédito apareceu Nem cartão de débito, no menos Outra, pessoal Esse cartão do Flamengo Pra aumentar o limite É terrível Eu tenho minha conta aqui, ó Gostei Ficou preto, foi Aí a manteiga derrete Pessoal Pra aumentar o limite Essa conta É terrível, viu, pessoal? Eu já tenho a conta Já há cinco faturas Paga Não aumenta o limite De jeito nenhum Já liguei lá Eles queriam fazer uma análise Até hoje, nada, né? Não só pra eu Mas como várias pessoas aí Eles são rindo Aumentar o limite, viu? É uma continha boa de aprovar Mas pra aumentar o limite É osso, viu, pessoal? É osso mesmo Pra aumentar o limite O BRB do Flamengo Então, pessoal Vou deixar o link aqui Na descrição Pra você sentar o dedo aí Caso queira aí Numa conta BRB do Flamengo Viu? Pessoal E pra vocês que ganharam O brinde Do pessoal do Zip E as camisas do Pipoco Eu postei hoje Nos correios, viu? Então é o seguinte Eu levei um chá de cadeira De mais de três horas Sentado lá na cadeira Então é complicado Aí no correio aqui É complicado Um chá de cadeira De mais de três horas Pra fazer uma postagem Dos brindes aí Das garrafas E das camisas Daqui a pouquinho Eu vou enviar O código de rastreio Pra cada um de vocês Aí que ganhou Certo, pessoal? Aqui é assim Promete e cumpre É o canal do Pipoco Mais instalado Atualizado do Brasil Então se inscreva Tem o sininho Compartilha o vídeo do Pipoco Vamos batendo aí 8K Caso bata 8K Tem sorteio Mais aqui no canal do Pipoco Tem novidade Tem vídeo E tem tudo mais Um abraço pessoal E até o próximo vídeo BRB aprovando com força Quantos vídeos já fiz No BRB? Já mais de vídeo, pessoal Aqui é o canal exclusivo Pipoco dos Cato E para o Brasil Um abraço a todo mundo Que escreva Ative o sininho Compartilha Membro do canal do Pipoco Sensacional Aqui sim É só manteiga na vento Do gato E quem não aguentar Corra Vamos para frente pessoal Porque atrás vem gente Querendo pegar a gente Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau